E para a mobilidade ser completa, ela precisa garantir a inclusão, né? Para as pessoas com deficiência, alguns direitos são garantidos como vagas preferenciais e também o transporte adaptado. Mas para ter acesso, é preciso requisitar o benefício. Para trazer para a gente o passo a passo, eu chamo agora a repórter Marina Lima. Oi Marina, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essa informação é super importante para quem não consegue utilizar o transporte público da cidade. O transporte adaptado do Acesso Já é um serviço porta a porta oferecido pela Prefeitura para garantir a acessibilidade e a locomoção de todos. Ele é destinado a pessoas com deficiência motora, mental ou múltipla severa, que consequentemente não conseguem utilizar o ônibus, por exemplo. Para solicitar o benefício, é preciso ir pessoalmente até o Acesso Já Protocolo, que fica na Avenida Afonso Pena, número 59. É fundamental ter em mãos a ficha médica com carimbo, né? Atestando a deficiência. Geralmente, esse benefício é liberado em até 45 dias, mas para mais informações, para acompanhar o andamento, a pessoa pode ligar no 156, acessar o site da Prefeitura ou também dá para ligar no telefone do Acesso Já. É esse que está aqui na tela, 3942-2401. De volta ao estúdio. Tá certo, Marina. Muito obrigada pelas informações. Então, só reforçando o endereço do Acesso Já, fica na Praça Afonso Pena, número 59, no centro da cidade. Se esse é o direito, não deixe de lutar por ele.